A menina com a pepeca de boneca Com a cara de sapeque Eu não quero fuder Aqui tem maconha, tem droga Aqui, nós fica forte, então vem se envolver Aqui eu solto o beat E elas vem jogando, querendo dar pra os traficar Eita puta que pariu, hein? E meu mano MT Dias, mete chubo, filha da puta A menina com a pepeca de boneca Com a cara de sapeque Hoje eu quero fuder Aqui tem maconha, tem droga Aqui, nós fica forte, então vem se envolver Gabriel solta o beat E elas vem jogando, querendo dar pra os traficar Desce elego, se vai na pilota Desce elego, se vai na pilota Desce elego, se vai na pilota Se vai na pilota A menina com a pepeca de boneca Com a cara de sapeque Eu não quero fuder Aqui tem maconha, tem droga Aqui, nós fica forte, então vem se envolver Gabriel solta o beat E elas vem jogando, querendo dar pra os traficar Eita puta que pariu, hein? 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 A menina com a pepeca de boneca Com a cara de sapeque Eu não sei onde seu medo, hein? Aqui, hoje eu quero fuder Baie banil Aqui, tem maconha, tem droga Aqui, nós fica forte, então vem se envolver Baie banil Gabriel solta o beat E elas vem jogando, querendo dar pra os traficar Vai, 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 vai Vem xerequinha na ponta da pico 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 MT dia chegou Só coro Só vitaria Má gratis do seu salário, é bebê